O Sr. Toro ficou conhecido em 2015 por ter tido a ideia da geringonça e depois não foi eleito e outros foram fazer a geringonça. E agora continua a ser, o livro continua a ser um partido de diálogo e de compromisso e sonha ser a força que vai unir toda a esquerda. A questão é, uma vez que nós estamos nesta situação de eleições antecipadas precisamente porque a esquerda não conseguiu entender-se, como é que o Sr. Toro pensa a operar esse milagre de que ninguém foi capaz? Ou seja, além de, malta, vamos todos ser amigos, que outras estratégias é que o Sr. Toro tem? Uma estratégia em eleições extremamente rebuscada e inédita. Ganhar votos. Nos jantares de Natal das famílias à esquerda, que não é só o Chicão que tem jantares de Natal de família, há primos de esquerda que dizem, não, foi o PS que foi arrogante e queria governar sozinho. E há outros que dizem, não, foi o Bloco e o PCP que foram intransigentes. E a notícia, a novidade que nós temos é, podem ter ambos razão. E a maneira certa de mandar a mensagem certa a ambos os lados é votar no livre. Ou seja, é um voto à esquerda que não deixa tudo na mesma, é um voto por uma verdadeira convergência e, portanto, que demonstra ao PS que governar sozinho não é uma boa ideia, portanto, é o voto que nos livra do dilema entre a maioria absoluta e o Bloco Central. Ainda por cima, no Círculo de Lisboa, por exemplo, é um voto para quem esteja, tenha transferido votos do PCI e do Bloco e esteja a pensar votar no PS, nós podemos dizer, vocês têm duas hipóteses se forem eleitores de esquerda, que é ou votarem para eleger deputados de esquerda ou votarem na lista que tem o Sérgio Sousa Pinto como candidato. E, portanto, parece-me que um voto de esquerda, por uma esquerda da convergência à esquerda do PS, parece-me que é uma escolha estratégica para estas eleições. Certo.